Depois que eu me casei, perdi o desejo pelo meu marido. O que faz? Essa aqui é uma pergunta que eu vou responder, tá? Depois que eu me tornei mãe, não consigo mais pensar em sexo. Meu marido parece um irmão pra mim. O que fazer? Olha só as perguntas, hein, gente? Meu marido dificilmente me procura. É normal? Eu vou responder essas perguntas, ok? Depois que eu me casei, perdi o desejo pelo meu marido. O que faz? Depois que eu me casei, perdi o desejo para o meu marido. O que faz? Preste atenção. Por que a fase de namoro e de noivado é muito excitante? Por que a fase de namoro e noivado é uma fase muito excitante? Por que os dois se respeitam muito? Por que os dois sentem saudade um do outro? Por que os dois lembram do dia dos namorados? Por que os dois lembram do dia do aniversário um do outro? Por que os dois passeiam? Por que os dois viajam? Por que os dois ligam para dar um bom dia romântico? Por que os dois namoram? É por isso que no namoro e no noivado a relação é excitante. O que acontece depois que se casa? A familiaridade coloca a relação numa rotina. A familiaridade gera o desrespeito. E a rotina, o desrespeito, mata a libido. Esse é o grande problema. A gente namora para casar e casa para namorar. Mas nem todos se casam para namorar. Engraçado. No namoro, então, beijava bastante, abraçava bastante, surpreendia bastante, valorizava bastante, reconhecia bastante, era sensível bastante. Depois que se casa, aí deixa o casamento cair numa rotina. Aí a familiaridade gera o desrespeito, aí perde-se a vontade. Esta é, na maioria das vezes, a causa porque depois que se casar, se perde a vontade do namorar. Se perde o desejo de fazer amor. Por quê? Porque deixou o casamento cair na rotina. Porque deixou que a familiaridade gerasse o desrespeito e o relaxo. Não é verdade? Segunda pergunta. Depois que me tornei mãe, não consigo mais pensar em sexo. Meu marido parece meu irmão. O que fazer? Preste atenção. A inauguração da maternidade é um tempo bastante complicado, complexo, difícil, não é? Essa inauguração da maternidade é um tempo bastante difícil, principalmente para a mulher em função de uma alteração hormonal, não é? Então, preste atenção, você aí que me fez essa pergunta. Ou muitas que estão com essa mesma questão aqui, não é? Ó, depois que me tornei mãe, não consigo mais pensar em sexo. Meu marido parece meu irmão. O que fazer? Então, nós temos aqui, primeiro, uma questão física, não é? Essa questão de ordem hormonal. Segundo, nós temos uma questão psicológica. Geralmente, quando a mulher fica grávida, o seu corpo muda. O seu corpo ganha um outro formato, não é? E aí, geralmente, cai a autoestima, a autoimagem da mulher. Isso compromete a libido também. Bem, depois que a criança nasce, geralmente, a mãe, por causa do cuidado que tem que ter com a criança, ela perde um pouco de vista o marido, ela continua com a sua autoestima ou autoimagem ainda baixa, certo? E ela tem toda uma demanda em casa, que agora é cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar de si mesma. Às vezes, tem que cuidar da mãe, não é? Às vezes, tem que assistir na igreja, às vezes, trabalha fora. E toda essa demanda na vida da mulher pode comprometer sua libido agora com a chegada do filho. Então, eu acho que você precisa, de repente, de uma ajuda psicológica, de uma orientação, para encontrar o equilíbrio em todas essas demandas, que pode ser a causa da sua perda de interesse sexual pelo marido. E o marido precisa ter essa compreensão de ajudar a esposa nesse sentido, tá? Agora, uma outra pergunta. Meu marido dificilmente me procura. É normal? Meu marido dificilmente me procura. É normal? Não. Não é normal. Não é normal. Deixa eu explicar para você. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus programou o homem e programou a mulher de forma diferente. A mulher produz menos o hormônio do libido do que o homem. Vamos pensar na testosterona aqui. O homem produz mais testosteronas do que a mulher de 10 a 20 vezes mais. De 10 a 20 vezes mais. No homem, o desejo sexual, ele é muito mais intenso, ele é muito mais aguçado, ele é muito mais forte do que na mulher. Por isso que o homem é o elemento que age. A mulher é o elemento que reage. O homem é o elemento que age. A mulher é o elemento que reage. Me entende? Por isso que, na maioria das vezes, quem toma a iniciativa é o homem. O homem é visual. O homem é mais intenso. O homem é o caçador. O homem é o caçador. Quando o homem não procura a esposa, quando o homem não procura a esposa, quando o homem não caça a esposa, quando o homem não busca a esposa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando se a esposa não o procurar, o sexo não acontece. Seis meses, um ano, tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque, pela lógica, olhando para a maioria, entendeu? É assim que funciona. Por isso, você que está dizendo aí, meu marido dificilmente me procura, você deveria conversar com ele e o próprio marido deveria buscar orientação, deveria buscar ajuda, porque não é normal. Será que a testosterona não está baixa? Será que o nível de produção de testosterona não está aquém do que esse homem precisa? Será que esse homem não é viciado em pornografia e masturbação? Será que esse homem não tem algum trauma, certo? De um abuso no passado? Será que esse homem não tem tendência homossexual? Por isso não tem atração por mulher? Será que esse homem tem algum problema de ordem espiritual? Não sei. O certo é que não é normal. Não é normal. Então, eu peço que a mulher precisa incentivar esse homem a buscar ajuda. A mulher precisa motivar esse marido a buscar ajuda.